Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Velenistas e nesse vídeo aqui eu vou te falar sobre estacato. O que é o estacato, como fazer, como aprender, como entender e conseguir fazer um estacato de qualidade. Esse jeito que eu vou te explicar, que eu vou te falar, os exercícios que eu vou te passar, vai explodir a sua cabeça e você vai fazer um estacato com qualidade sempre. Mas antes não deixa de dar um like aí no vídeo e se inscrever no canal ativando as notificações. Deixa sempre seus comentários aí no final, na hora que você acabar de assistir. Comenta se você já fazia um estacato certo, se você já tinha essa ideia que eu te falei. E se você conseguir mudar alguma coisa, depois volta aqui e me conta nos comentários. Vamos interagir pelos comentários e no meu Instagram, arroba Ricardo Sander. Bom, vamos lá. O estacato, primeira coisa, é um ponto de diminuição. Não tem o ponto de aumento, que ele aumenta metade do valor da nota? O estacato, ele é um ponto de diminuição. O que ele faz na nota, o estacato? Ele corta ela pela metade. Então, aquela ideia na igreja, que eu via quando eu comecei a aprender, que eu ia nos ensaios muito. Agora eu estou voltando aí nos ensaios, porque o meu filho começou a tocar nos ensaios da CCB. Agora, eu não vi ainda isso. Eu fui em dois ensaios só. Estou voltando aí agora de final de semana nos ensaios com ele. Mas a gente via o pessoal fazendo aquele sinalzinho. Quando eu fizer assim, é estacato, né? Eu acho engraçado isso. O pessoal é criativo na CCB. Quando eu fizer assim, é estacato, né? E aí a gente via o pessoal, claro que na simplicidade. Às vezes, a pessoa não tinha entendido. Achava que o estacato era só fazer a nota curtinha. Não. Estacato não é fazer a nota curtinha. O estacato, ele corta a nota pela metade. Se ela valia 10, agora ela vale 5 de som e 5 de pausa. Se ela valia 2, com estacato, ela vale 1 de som e 1 de pausa. Então, ou seja, quando tem estacato, a gente tem que ouvir o silêncio. Como assim? Sim, ouvir o silêncio. Desse jeito aqui, que você deve ter ouvido agora, se eu na edição não cortei pensando que era uma respiração. Tá bom? Porque eu corto as respirações pra ficar mais dinâmico aqui o vídeo, né? Mas vamos lá. Então, Ricardo, vamos pra prática. Então, aquela coisa que a gente via, a gente fazer no hino. Não, tá errado. Tá errado. Ah, Ricardo, mas você tá fazendo assim no ensaio? Paciência, gente. Não vamos querer ser um bonzão na igreja e consertar e arrumar todo mundo. Se você tem alguém que tá fazendo errado o estacato, compartilha esse vídeo pra essa pessoa poder ver. Aí essa pessoa vai ver e vai aprender como que é o estacato, ok? Como que seria nesse hino o estacato, por exemplo? Cada nota tem que cortar pela metade. Cada nota corta-se pela metade. Então, agora eu vou te explicar de forma prática o que é o estacato. Presta atenção. Imagina que eu tô aqui, no meu escritório aqui, o piso é de madeira. Então é bem lisinho, né? Aí imagina que eu tô aqui, onde eu tô, e você tá lá naquela porta no fundo. E você fala, Ricardo, empurra pra mim esse banquinho. Tem um banquinho de plástico. Sabe um banquinho de plástico? Você imagina que eu empurro ele pra você. Faço assim, ó. Pega aí o banquinho. Sabe quando você empurra no chão e... Quando você empurra o banquinho, você sabe que você quer fazer ele chegar ali. Então, você empurra ele numa força pra ele ir e parar. Você não vai e breca ele no final. Esse seria o martelato, martelê, né? Eu vou e breca. Vou e breca. Não, o estacato eu jogo pra ele parar. Iá, iá. O martelê, o martelato, né? Seria... Eu freio no final. O estacato eu deixo ele parar suavemente. Então, presta atenção, ó. Brilha, brilha, estrelinha é um ótimo exercício pra você fazer. Sem estacato, brilha, brilha, estrelinha é assim. Com estacato. Pronto. Já. Então, eu tenho que ouvir nota, pausa, nota, pausa, nota, pausa. Nota e silêncio. Nota e silêncio. Como eu faço com o arco? Jogue numa força, né? Numa velocidade que ele vai parar aonde você quer. Então, como treinar, Ricardo? Brilha, brilha, estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha. Se fosse martelê, se fosse martelato, né? Martelê. Seria... Eu freio no final. O estacato é relaxado. Por causa do áudio aqui, que capta muito forte, talvez não sei se vai dar pra você perceber. Eu espero que sim, tá bom? Como que eu melhoro o meu estacato, Ricardo? Faça só o estacato, corda solta. Então, por exemplo, aquela música modo perpétuo no Suzuki 1. É muito difícil o aluno fazer do começo ao fim o estacato. Então, o que eu falo pra ele? Coloca a música pra tocar num tempo confortável que dá pra você. Você treina só a habilidade do estacato. Você treina só o estacato pra baixo e só pra cima, focando em tirar um som bonito e fazer o estacato de qualidade. Lembre-se, não freia o arco, não tenha esse som. Esse é o martelê, ok? Bom, eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, deixa nos comentários, deixa o like do vídeo aqui, ok? Compartilha. Se vocês compartilham isso, as outras pessoas ficam sabendo. Você ajuda outras pessoas. Deixe seu comentário, deixa o like e segue no meu Instagram, arroba ricardosander, tá bom? Se tiver alguma dica também de arco, deixa pro pessoal aí nos comentários. Comenta aí a dica de estacato. Desculpa, esse vídeo é de estacato, ok? Obrigado e até mais.